Shorts de hoje, mesinha romântica de delícias doces, olha só gente, aqui está rosas, que eu ganhei do marido rosas, porque essa rosa está arrebitada, depois eu ajeito, aqui eu soltei umas pétalas, esta rosa aqui, eu tirei as pétalas dela, ela ficou uma pequena rosa, aí aqui eu coloquei chocolates, aqui mais quatro chocolates, aqui também ranuta, chocolate, tipo biscoito, aqui também mais biscoitos, e aqui morangos e cereja, cereja e morangos. Você pode usar o que você tiver em casa, para fazer uma tábua assim bonita, para receber uma amiga, claro, você não coloca as flores para amiga, você faz uma tábua assim bonita para os seus filhos, até para o marido também, assim, romântico, o marido gosta de comer coisa doce, então eu fiz essa tábua.